E aí amigos, tudo bem? Quem fala aqui é o Fox e já vem vindo mais um canal da Nintendo Fox mostrando um pouco do jogo Madden Rabbit. Eu não sei se eu vou fazer a campanha completa, mas eu estou seguindo no momento. Então paramos aqui, vamos pegar o nosso próximo item. Eu vou presente a Sunflower. Então se você não conhece o canal, inscreva-se. Vamos contribuir com o crescimento do canal e eu vou trazer mais jogos, mais vídeos, demos. A princípio, estou seguindo com o jogo Rabbits, que é um jogo de táticos, né? Que torci o nariz, eu torci o nariz, confesso. E o jogo é bem legal. Vale a pena. E aí Temos que achar tudo isso 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 Eramos! Veja só o Veni! Beleza! O laboratório Então aqui já começam as primeiras coisas Que é comprar as armas Vamos comprar essa aqui E equipar Não tenho grana ainda Mas depois eu vou comprando É bom Fazer as fases Com o menos tempo possível Começamos aqui o mundo 1 Essa musiquinha de fundo do Mario 64 É inesquecível Estou aqui só para pegar a moeda mesmo Aqui não adianta passar que está tudo fechado Eu quero a moeda E armas Tem mais um modelo 3D que foi para o museu O mundo Hamid foi modificado Como a Pcisa Pit falou A mistura de mundo dos Rabbits Com o mundo Do Mario Um 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 Beleza, o que temos de presente aqui? Boa Blaster, como o Van Gogh, que a Vichy pode praticar. A Vichy pode praticar com tributos torturados por eles mesmos. O inglês é 100% perfeito. Por aqui. Tem que liberar o caminho ainda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tentei adiantar o caminho, acabei me atrasando mais. Vamos visitar o museu. A CIDADE NO BRASIL O jogo obriga você a visitar o museu para liberar. Pronto. Vou mostrar aqui as miniaturas. Pronto. Só para visitar o museu. Agora vamos. Perdi um tempo de bobeira. Obrigada. A primeira vez que eu joguei eu vi tudo, né? E dessa vez eu não quis passar no museu porque era só para ver item. Mas obriga. A CIDADE NO BRASIL Já ficou de aprendizado. Vamos lá. Pega bastante moeda. MUNDO 13 Bemよう. Beijo. Eu não acredito que você não consegue mirar. 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 Eu vou acabar com você logo. Eu não acredito que você não consegue mirar. Eu não acredito que você não consegue mirar. Eu não acredito que você não consegue mirar. É para chegar naquele ponto ali. Significa que os poelhos são infinitos. Eu não acredito que você não consegue mirar. Eu não acredito que você não consegue mirar. Eu não acredito que você não consegue mirar. Eu acredito que você não consegue mirar. Acabou de passar um inseto aqui do lado. Tentei avisar que passou, mas não deu. Vou pegar você desse lado. Não vai nem para cá. Então, Mario, você vai para esse caminho também. Você vai para o centro aqui. Para chamar a atenção deles. Vai nascer umas coelhos ali para encher. É muito coelho, cara. Beleza. Deixa eu chamar a atenção ali. Por exemplo, se todos quiserem atirar no mesmo. Ih, já era então. Você vê de boa de piranha ali, não vai dar muito certo. É. Estratégia boa de piranha, cara. Brincadeira. Foi uma estratégia muito inteligente. Mas, enfim. Mas, enfim. Bom, tá bom. Já deu tiro demais. Brincadeira, né? A gente vai ficar querendo camperar. Mas a minha intenção não é guerrear com esses caras, não. Tem até aqui. Vai estar na capa do Bajma está vivo Tá, tá bom É só para encerrar Pronto Eu aqui Eu não mandei muito bem Perdi um Mas eu plantei de boa de piranha para ser rapidinho Não foi perfeito por causa disso Eu vou te dar uma capa do Bajma está no final Eu vou te dar uma capa do Bajma está no final Agora eu vou ganhar poderes especiais que vão ser extremamente importantes E me fez falta Estava jogando e achando que esses poderes iam aparecer Na verdade não estavam ainda Podemos comprar aqui mais armas E aí eu vou ficar por aqui Para a próxima batalha Bom amigos é isso Mais um vídeo de Marlin Rabbit Muito bom Por sinal Bem divertido Aquele tático paradão Muito obrigado a quem está acompanhando Dê um joinha para continuar Também dando força para o canal E é isso aí Até o próximo vídeo E fui Tchau